bom dia bom dia meus seguidores mais um dia se iniciando aqui e vamos partir para a luta né vamos começar já já molhar a horta aqui eu molho a minha horta aqui bem cedo molho cinco e meia seis horas que é a hora melhor de molhar a horta porque se molhar com sol quente daí a terra tá quente dá tipo um choque na planta né então vamos já começar aqui os trabalhos e vocês acabaram aí vendo o vídeo que eu fiz ontem o vídeo deu bom inventei aqui um canteirinho gente só para pôr minhas plantas porque minhas plantas aqui elas estavam em garrafa pet olha aí gente ó aqui é só para as plantas e eu não vou aumentar e aquele lá da frente vou plantar hortaliça esse daqui já tá plantado mas aí vai ter muita novidade aí galerinha para vocês aí viu olha aí o coentro aqui que eu plantei ó tá quase germinando já tem a simbolinha ali como tá bonito já ó e o sol já tá saindo o sol tá quente viu gente quando o sol sai ó é seis horas mas aí já vem com força já ó então é isso aí bora sentar o dedo pau na máquina aqui né